Termina no fim deste ano o prazo para que as distribuidoras de energia elétrica transferam a responsabilidade pela iluminação pública para os municípios. Até agora, mais de 67% das cidades do país já assumiram a gestão da iluminação pública. Mas 1.809 municípios brasileiros ainda precisam assumir o serviço até 31 de dezembro deste ano. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Ceará são os que possuem mais municípios atrasados. Com as normas, a gestão da iluminação pública fica assim. Uma lâmpada queimada num poste é de responsabilidade do município e a solução cabe à prefeitura. Já uma interrupção de energia elétrica num bairro é de responsabilidade da distribuidora e deve ser solucionada pela empresa que fornece a energia elétrica. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a transferência na gestão da iluminação pública vai trazer vantagens para as prefeituras. Os gestores municipais podem, por exemplo, planejar uma maior ampliação e alcance do serviço. A mudança vai gerar também economia para os municípios que não vão pagar as distribuidoras de energia elétrica para fazerem o serviço. O valor que pode ser economizado gira em torno de 9,5%. Os municípios que já assumiram o serviço estão arrecadando na conta de luz a contribuição de iluminação pública. A taxa é utilizada para a manutenção e operação do serviço. A ANEEL garante que a contribuição de iluminação pública não significa aumento na conta de luz. É bom que se distinga porque a contribuição de iluminação pública é prevista na Constituição Federal e ela pode também ser arrecadada por meio da fatura de energia elétrica. Mas são cobranças distintas. Então é um tributo criado por lei municipal, aprovado na Câmara de Vereadores e instituída, podendo ser arrecadada por meio da fatura de energia elétrica.